Autoriza, mexe na bola, começa o primeiro tempo no estádio, Zinho de Oliveira, é a terceira rodada do Parazão Bampará, é o Alan Maia na cobrança, correu pra bola, levantamento no segundo pau, Betão sozinho de cabeça, parecia adiantado ali, o Betão, não sei se o Paissandu Matheus fez aquela linha, vem descendo o Paissandu, Biel mais atrás pro Nicolas, ajeitou o Giandias no chute, sai o fraquinho, vai nas mãos do Axel Lopes, que faz a pegada pro País, puxou pra um lado, pro outro, Eric de Maria na marcação dele, chute de fora, a bola saiu rasteira, encaixa bem o Axel Lopes e faz a pegada pro Águia de Barabá, correu pra bola, vem o levantamento fechado no toque de cabeça, cortou a zaga, sobra, Val Soares no chute de fora, Axel Lopes espalma, ainda o Paissandu vivo no ataque, aqui vem no cruzamento, Axel Lopes, bola de segurança ali do goleirão da equipe do Águia, você confere a repetição, Paul Soares tentou a primeira, a sobra é com o próprio Giandias, bateu bem colocado ali, Biel, soltou a bola pra Giandias, vem o cruzamento no segundo pau, toque de cabeça, gol do Paissandu, é do Papão, no cruzamento que veio pela direita, do Giandias, Brian Borges, escorou de cabeça, e meteu a bola pro fundo do gol do Axel Lopes, lado direito, vem o cruzamento, matou no peito, mais atrás pro Kaique, bateu de três dedos, a bola subiu demais, se perdeu pela linha de fundo, vamos parar, somos todos do mesmo time, 49% de redução na violência em todo o estado, ele descendo o Águia, entrou na área, Eleilson, o chute, a bola se perde pela linha de fundo, Marabaense ganhando espaço no campo, olha o Eleilson, passe pro Elielton, entrou na área, o cruzamento, a devolução, chegou a zaga, cortando, mas não tá valendo mais nada, Por enquanto tem levado a melhor no confronto contra o Kevin, lá pela ponta direita, apareceu de novo bem cruzorrasteiro, mas o Wanderson se antecipou a Eleilson, e impediu o gol de parte da equipe marabaense, que como eu falei anteriormente, Brian Borges, Leandro Villela no cruzamento fechado, o toque do Nicolas, Gol do Paysandu, O do Paysandu é do Papão, você acompanha na repetição, foi esquisito o gol, o Axel Lopes saiu com a mão esquerda, no cruzamento do Paysandu, a bola bate no ombro ali do jogador do Paysandu, do Nicolas, e ele completa o cruzamento, o toque de cabeça, desviou na zaga, sobra, Alamaya no chute, a bola passa, a esquerda do Matheus Logueira, Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time, Alubar, transformando alumínio, e lá vem o Paysandu, o Biel no chute, a bola passa, a direita do Axel Lopes, o passe foi bom pro Biel, a finalização... Ocupado pelo Biel, finalizou pra fora, dois detalhes, uma sobre o lance envolvendo o Lucas Maia, a bola de fato... Olha o Davi Cruz, falhando, a sobra, quase sobra com o Nicolas, hein? Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time, Alamaya na cobrança, levantamento feito, toque de cabeça, defesa do Matheus Logueira, a defesa com a perna esquerda do Matheus Logueira, Felipe Guedes, que tem um... Já tenta ligar o contra-ataque, olha o Brian Bordes, ganhou a bola, linda a jogada, limpou o lance pra cima do Axel, caiu! E o árbitro não foi na dele, Passa do lado direito, Jean Dias, na linha de fundo veio o cruzamento, afasta, Kaique Baiano, Elielton, tenta sair da equipe do Águia, rapaz, olha esse passe errado, vai sobrando, com o Nicolas, na saída do gol! 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 O do País Sandu é do Papaz! Nicolas no vacilo do Betão! O Jean Dias recuperou a bola! O Nicolas escapou da marcação e deu um toquinho na saída do Axel López! Davi Ceará no chute de fora! A bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do País Sandu. Com a perna direita. Davi Ceará correu pra bola, direto pro gol! A defesa do Matheus Nogueira, encaixa pro País Sandu. Acaba um minuto antes, fim de Papo em Marabá!